No more goodbyes And just say goodnight Mas essa é a Didi Duda Representa a mulher Mas essa é a Didi Duda Representa a mulher O perete rar 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 Não tô nada, tá valendo que essa onda é meu Mas essa é a Didi Duda, representa a mulher Descuração 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 Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá mil Essa é o caralho Essa é o caralho Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá mil Eu tô na onda da balinha